Olá galera, bem-vindo ao aglomerado, bem-vindo, bem-vindo de manhã, sabadão. Estou aqui em frente à praça, acima da praça aqui do cafezal. E a praça, você lembra os vídeos que nós fizemos há uns tempos atrás, hein? Isso aqui tudo cheio de mato, feio pra danar. Galera, mas precisa melhorar, eles não estão indo pra praça não. Não, porque olha o que acontece, olha que lixa, a área danada, a praça é toda suja, cara, né? Não é culpa do governante não, né? Porque depois daquele vídeo que nós fizemos lá, não sei se foi isso não. Só quer dizer, cara, deu uma limpada, cortou, pá. Mas ainda precisa melhorar, porque aqui é um descartão postal da comunidade, né? Pode ser aglomerado, tá bem atualizado, que agora tá bem urbanizado, tá quieto. Tem várias obras, olha só pra você ver, belas obras. Olha aí o carro desse mano aqui, cara, o que aconteceu com esse carro desse mano. Belas construções, e o pessoal investe aqui na Rua F aí. Rua F é uma rua, né? Eu vi da comunidade, eu vi mostrar só um pedaço da praça, hein, galera? Olha só pra você ver. Bonita tá, deveria ficar mais bonita, mais, 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 né? Olha pra você ver que dexaiada danada, o pessoal tá fazendo a caminhada de manhã, cedinha, sábado, sabadão aí, né? É uma praça que deveria ter uns bem arrumadinhos, né? Um muro ali de contenção, um muro aqui em cima. Olha só pra você ver. Se fizesse um muro aqui, ó, ficaria bem legal mesmo, né? Aí a Copasa ali já fechou ali, ó. A Copasa fechou, fiz um muro ali legal. Mas ainda queima, cobre ali ainda. Mas é isso aí, galera, aglomerado, serra, é... Lá embaixo, Novo São Lucas, Santa Efigênia, tem um novo prédio, eles construíram um novo prédio aí, ó, bonitão lá embaixo pra vocês verem. Novo prédio aí. E é isso aí, lá de ali tá a antena Del Rey, antena 98, antena onde aí, né? Tem as obras lá embaixo ali, quase que a chuva levou aquilo ali tudo, galera, ó. Quase levou tudo, 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 olha lá pra vocês verem lá, ó. Ó, só puxar aqui um pouco. Quase levou tudo, mas não conseguiu levar não, graças a Deus que os caras iam tomar pro juízo. E tá aí, a quadra de areia, duas quadras de areia, uma quadra de... Uma quadra pequena. E é isso aí. Ali tá a casa do Anitta, 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 Anitta. E é isso aí, tá uma poluição violenta ali agora, tá tudo embaçado o tempo, mas é isso aí, aglomerado, já viu como é que é, né? Então, vamos que vamos, tamo junto. Marcos Produções, até o próximo vídeo e vamos ver onde que vai ser, beleza? Valeu, valeu, valeu. Aí, Jardel, molequinho que padeceu aqui na rua e agora... Agora tá, ó, você que gosta dos caminhãozinhos. Aí, você viu o trucadinho aí, Zé, ó. Ó, molequinho bonito, ó. Você que gosta dos caminhão, ó. A Regência aí, ó. Você não conhece a Regência aqui mesmo? Essa é a Rua Regência, Zé. Outro aqui, passa apertado, hein? Olha lá, você viu. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.